O Homem Invisível é um romance de ficção científica escrito por H. G. Wells e publicado em 1897. O livro conta a história de Griffin, um cientista que descobre como tornar-se invisível. O livro começa com Griffin chegando à pequena cidade de Pym, na Inglaterra. Ele está vestido de preto e usa um chapéu de abas largas para esconder sua invisibilidade. Griffin se hospeda na pensão de Mr. Hall e logo começa a causar problemas na cidade. Os moradores de Pym ficam assustados com o Homem Invisível, e eles começam a suspeitar que ele é um criminoso. Griffin é forçado a fugir da cidade, e ele se esconde na floresta. Na floresta, Griffin começa a perder a sanidade. Ele se torna cada vez mais violento e cruel, e ele começa a usar sua invisibilidade para cometer crimes. Griffin finalmente é capturado pelo Dr. Kemp, um amigo de infância. Kemp tenta ajudar Griffin a recuperar a sanidade, mas Griffin é morto em um tiroteio com a polícia. O Homem Invisível é um romance clássico da ficção científica. O livro é considerado um dos primeiros a explorar a ideia de invisibilidade, e ele influenciou muitos outros escritores de ficção científica. O livro também é uma obra de crítica social. Wells usa a história do Homem Invisível para explorar temas como a natureza humana, a ética da ciência e os perigos do poder. Pontos fortes A história é emocionante e envolvente. Wells consegue criar uma atmosfera de suspense e expectativa que mantém o leitor preso à história. O livro é inovador e visionário. Wells foi um dos primeiros escritores de ficção científica a explorar a ideia de invisibilidade, e ele fez isso com grande imaginação e criatividade. O livro é também uma obra de crítica social. Wells usa a história do Homem Invisível para explorar temas importantes como a natureza humana, a ética da ciência e os perigos do poder. Pontos fracos O livro é um pouco datado. Alguns dos conceitos científicos apresentados no livro já estão desatualizados. O livro é um pouco lento em alguns momentos. A descrição da vida de Griffey na floresta é um pouco repetitiva. O Homem Invisível é um romance clássico da ficção científica que ainda vale a pena ser lido. O livro é emocionante, inovador e visionário, e ele continua a ser uma obra de referência no gênero. Alguns temas explorados no livro Invisibilidade Wells explora a ideia de invisibilidade, e ele mostra como a invisibilidade pode ser usada para o bem ou para o mal. Natureza humana Wells explora a natureza humana, e ele mostra como a invisibilidade pode levar uma pessoa a se tornar cada vez mais egoísta e cruel. Ética da ciência Wells explora a ética da ciência, e ele questiona os limites do que é moralmente aceitável. Perigos do poder Wells explora os perigos do poder, e ele mostra como o poder pode corromper uma pessoa. O Homem Invisível é um romance clássico da ficção científica, e ele influenciou muitos outros escritores de ficção científica. O livro foi adaptado para o cinema várias vezes, incluindo um filme de 1933 estrelado por Claude Raines. O livro também foi citado por vários outros escritores de ficção científica, como Isaac Zimou e Filipe K. Dique.